Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hércules Ribeiro Leite, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do UFMG, e estou aqui hoje a convite da nossa casa para falar um pouquinho sobre vibração de corpo inteiro. Vamos lá? Inicialmente, eu declaro não haver conflito de interesse. Então, vamos lá. Então, o que é vibração de corpo inteiro? A vibração de corpo inteiro são estímulos mecânicos transmitidos ao corpo por meio de vibrações sinusoidais. Essas vibrações sinusoidais podem ser transmitidas por meio de plataformas vibratórias diversas, que podem ser do tipo sincrônico ou assincrônico. No contexto da reabilitação pediátrica, tem-se usado principalmente a plataforma do tipo Galileu, porque ela apresenta parâmetros específicos, como uma baixa frequência, por exemplo, que permite iniciar com a vibração mais baixa, o que tem sido interessante no contexto da pediatria. Com o objetivo de entender um pouco melhor a qualidade metodológica e o que tem de evidência em relação à vibração de corpo inteiro, o nosso grupo de pesquisa realizou uma revisão sistemática, olhando, então, investigando os efeitos da vibração de corpo inteiro em crianças com diferentes incapacidades. Aqui, nós vamos dar ênfase maior a crianças com paralisia cerebral. Só para que vocês entendam melhor, a vibração de corpo inteiro, os desfechos, então, que foram investigados, nós estávamos interessados em desfechos primários relacionados à estrutura e função do corpo, como densidade mineral óssea, força muscular e equilíbrio, e desfechos secundários. Pensando em atividade de participação, que seria, então, distância caminhada, velocidade de marcha, função motora grossa ou capacidade motora grossa, mobilidade e autocuidado. Como resultados, nós, então, verificamos a presença, então, de sete ensaios clínicos aleatorizados, dentro aí com diagnóstico, nem crianças com diagnóstico de PC, e esses estudos tinham um desenho que era investigando o efeito adicional da VCI, da vibração de corpo inteiro, ou seja, VCI mais fisioterapia convencional comparado com fisioterapia convencional. E, de forma geral, esses estudos apresentaram uma qualidade metodológica de 5.7, que, na escala Pedro, dá para a gente uma ideia de uma classificação de uma qualidade moderada. Bem, o primeiro resultado é essa figurinha, que é o desfecho primário, onde a gente quer um compilado dos resultados dos estudos. E, na primeira parte da figura, então, nós temos os efeitos adicionais da vibração de corpo inteiro a curto prazo. Então, foi verificado que força muscular de extensores de joelho houve um benefício adicional da VCI, mas o equilíbrio não mostrou nenhum benefício. A gente, na parte baixa da figura, são os efeitos a médio prazo da VCI, onde só foi observado um efeito adicional da VCI em relação à densidade mineral óssea na região do tronco. Bem, essa segunda figura, ela diz para a gente, em relação ao desfecho secundário, o domínio de atividade e participação. Na primeira parte da figura, a gente vê os efeitos adicionais da VCI a curto prazo, e o único desfecho que foi possível ser realizado por meio de um pool de vários estudos foi o desfecho velocidade da marcha, que houve um efeito adicional da VCI. Todas as demais variáveis, houveram apenas estudos individuais, onde não foi possível, então, ver um pool de estudos para que a gente ouvisse, então, um efeito de vários ensaios clínicos aleatorizados, apenas estudos individuais. Isso é ruim porque acaba prejudicando a extrapolação dos resultados para a prática clínica. Bem, então, como resumo desses dados, a gente vê que, em relação ao desfecho primário, estrutura e função do corpo, foi verificado, então, o aumento da densidade mineral óssea, principalmente de tronco, e força extensora de membros inferiores. No desfecho secundário, na atividade de participação, a gente observou, então, o aumento da velocidade de marcha a curto prazo. Bem, então, para que a intervenção é indicada? Essa pergunta pode ser, então, respondida com base nas características que a gente observou nos estudos. Então, a gente viu que a idade variou, por exemplo, de 18 meses até quase 12 anos de idade. E o principal tipo de PC, nesses estudos, foi o tipo de PC espástico bilateral. E qual, então, seria a dose e a dosagem indicada? Então, com base nos estudos, a gente viu que a frequência variou de 5 a 25 Hz, amplitude de 1 a 6 mm, o tipo principal de plataforma seria a sincrônica, o tempo de intervenção variando de 3 meses a 24, desculpa, de 3 a 24 semanas e a duração da sessão de 50 a 60 minutos, sendo que dentro da sessão, 9 a 10 minutos era de VCI. E os comparadores, como eu falei anteriormente, da fisioterapia convencional, eles nos estudos chamam de fisioterapia convencional ou de NDT, que a gente chama comumente de Bobat. E as principais posturas dessas crianças em cima da plataforma, em relação às crianças mais velhas, elas estavam realizando agachamento estático e dinâmico, e os bebês, principalmente de pé, sentado, agachado e de 4 apoios. Bem, para fechar, então, fechar com alguns bullet points, o primeiro bullet point que a gente tem, a primeira conclusão que a gente pode tirar disso, é que, até o momento, o efeito adicional da VCI mostrou-se positivo para desfechos primários relacionados à estrutura e função do corpo, como força de extensão de joelho e densidade mineral óssea de tronco. 2. Há poucos benefícios para desfechos secundários. Na nossa revisão, houve um benefício do efeito adicional da VCI na variável velocidade da marcha, a curto prazo. 3. Não existe a melhor plataforma vibratória. Cada uma tem um parâmetro específico, e isso, então, vai depender do seu objetivo na terapia. Qual objetivo você quer atingir nessa terapia? 4. Considerando o alto custo de algumas plataformas vibratórias, será que estes mesmos benefícios não seriam também atingidos com recursos que já apresentam maior evidência e teriam um custo-benefício muito maior? 5. Os estudos apresentam uma baixa qualidade metodológica e, obviamente, mais estudos são necessários para mostrar quais potenciais benefícios, parâmetros e quem mais poderia se beneficiar dessa terapia. Por fim, é importante comentar sobre este estudo publicado recentemente por um grupo australiano, a Iona Novak, que mostra, por meio de luzes de trânsito, de semáforo, onde o verde seria aquelas terapias como faça, de mais alta evidência, na luz amarela, acima da linha tracejada, que seria aquelas intervenções como provavelmente faça, abaixo da linha tracejada, amarelinho, que provavelmente não faça, e o vermelho provavelmente não faça, amarelinho, e o vermelho não faça. Para o primeiro desfecho, a seta indica que a vibração de corpo inteiro está classificada como provavelmente faça para aumentar a função motora grossa, mas a gente observa que, justamente, a qualidade metodológica é baixa. E o que eu já comentei anteriormente, existem terapias, intervenções, que são mais efetivas. Então, por que não escolher outras intervenções, caso você não tenha uma plataforma vibratória? Isso nada vai impedir de que você consiga atingir uma meta com aquele paciente. Em relação ao segundo desfecho, contrator e alinhamento, a segunda setinha, a gente vê que a vibração de corpo inteiro está muito próxima da linha do que não vale a pena. Então, mostrando, justamente, algumas limitações da vibração de um corpo inteiro e que mais estudos são necessários. Eu gostaria, então, finalmente, de agradecer o convite da nossa casa. Fica aqui o meu obrigado e deixo também os meus contatos, o meu correio eletrônico e o meu contato no Instagram. Um abraço! Tchau, tchau. Obrigado.